Se inscreva no nosso canal e fique por dentro do nosso conteúdo feito especialmente para você. O nível do futebol brasileiro e finalmente voltando a ter a oportunidade de uma competição nacional ficar aqui no Pará. Parabéns ao Leão. E conhecida de forma internacional também, né? Através da TV Brasil em parceria com a Funtel, a TV Cultura do Pará. Sem dúvida, isso mostra a riqueza do nosso estado, a grandeza do Pará. Mostrando o Pará para o mundo. Esse Pará que dá tanto orgulho para todos nós. Valeu. Muito boa noite. O governador vai comemorar agora aqui com os jogadores. Comissão técnica já já. A gente volta, Valmir, com o melhor jogador da partida que já foi eleito por vocês. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro do nosso conteúdo feito especialmente para você.